Dor de dente, o que fazer? Tem remédio para dor de dente caseiro, remédio para dor de dente debaixo da língua, remédio para dor de dente inflamado? Em meio a tantas informações, você simplesmente não sabe qual o melhor remédio para dor de dente forte? Então se liga até o final desse vídeo que eu te explico tudo. Bem-vindo ao Medica! Aqui é a Linn e o assunto de hoje é remédio para dor de dente. O urgente, afinal de contas, quem já teve dor de dente sabe que é de chorar. Importante que a dor de dente pode acontecer por várias causas. Dente inflamado, dente infeccionado, dente com aparelho, dente após cirurgia, Nossa, não acabou ainda? Dente sensível, dente depois do criamento, enfim. Causas relacionadas aos dentes. Mas existem causas para dor de dente que não estão nos dentes. Como por exemplo, a inflamação do nervo aqui do rosto, chamado de nervo trigêmeo, ou ainda, dor de cabeça, e ainda, problema aqui nessa junta da mandíbula. Ou seja, existem outras causas para dor de dente que não estão nos dentes. Por isso, antes da gente falar a respeito de remédio para dor de dente, esse vídeo, ele não vai substituir a avaliação do seu médico, do seu dentista, e nem a prescrição dele. Afinal de contas, a dor, ela só é a ponta do iceberg. E para o melhor tratamento, a gente primeiro precisa entender qual é a causa da sua dor de dente. E por último, evite a automedicação. Ela pode pôr em risco a sua saúde. Então vamos começar falando do assunto mais polêmico, um remédio para dor de dente caseiro. O alho. Isso, esse mesmo que você está pensando. Aquele que espanta vampiro. O racional por detrás da história do alho, como remédio caseiro para dor de dente, vem de que o alho possui características antibactericidas contra bactérias. Isso realmente foi demonstrado no laboratório. Pegaram lá as plaquinhas com bactérias e colocaram o alho e viram que as bactérias morrem. Então, por essa característica, acredita-se que o alho possa aliviar a dor de dente. Mas Aline, por que você diz acredita-se? Não é comprovado a eficácia do alho na dor de dente? Exatamente. A eficácia do alho na dor de dente não é comprovada cientificamente. Para isso, nós precisaríamos de estudos feitos em pessoas, seres humanos com dor de dente. Um fato curioso é que a substância responsável por essa propriedade antibactericida do alho se chama alicina. E ela é encontrada no alho fresco, quando ele é cortado ou amassado. Não adianta, por exemplo, usá-lo em pó. Mas cuidado, o alho pode causar efeitos indesejáveis, além do mau hálito. As pessoas, elas se empolgam e às vezes colocam muito alho e ele fica preso no dente. E isso infecciona tudo. Também existem relatos de casos descritos na literatura de pessoas que evoluíram com queimadura, lesões e até necrose. Aquela pele podre. Resumindo, o alho pode ser utilizado como remédio caseiro para dor de dente? A resposta é, além de não termos evidência científica de que o alho funciona para dor de dente, nós temos alguma evidência de que ele pode causar mal, com lesões, queimadura e até necrose. Quer um remédio para dor de dente urgente? Esquece o alho. Agora vamos falar sobre remédio para dor de dente de farmácia. Começando com o ibuprofeno. O ibuprofeno pode ser conhecido como Alivium ou Advil, que são marcas bem conhecidas no mercado. O ibuprofeno é um anti-inflamatório e por ele desinflamar, ele acaba diminuindo a dor de dente. Por isso, ele é uma boa opção para dor de dente inflamado. O ibuprofeno é encontrado nas farmácias em solução oral, tipo xarope, ou então gotas, ou ainda comprimido e cápsula mole. A dose por tomada do ibuprofeno varia entre 400 a 600 miligramas por tomada, dividido mais ou menos entre 3 a 4 tomadas ao dia. Importante ficar atento porque existe um tipo de Advil que ele é de liberação prolongada. É de 600 miligramas dividido em 2 tomadas ao dia, ou seja, de 12 em 12 horas. E cuidado! O ibuprofeno tem o potencial de causar dano aos rins e sangramento digestivo. Por isso, é importante ser utilizado sob supervisão médica. Esse outro remédio me faz lembrar de ti. Tilenol, Tilemax, Tilalgim é o famoso paracetamol, ou também conhecido como acetaminofeno, um analgésico que pode combater a dor de dente. A dose do paracetamol varia entre 500 a 750 miligramas por tomada, entre 3 a 4 tomadas ao dia. Ele pode ser encontrado nas farmácias na forma de pouca preparação, do tipo chazinho, além disso comprimido efervescente, comprimido normal, solução oral, do tipo xarope e também em gotas. Paracetamol tem o potencial de causar dano ao fígado, por isso evite o abuso dessa medicação. Esse outro remédio é um analgésico, assim como o paracetamol, e ajuda no combate à dor de dente, a dipirona. A dipirona tem marcas conhecidas no mercado, como Novalgina e Anador. Tem um vídeo aqui no canal só a respeito de dipirona, pra que serve, quais são os efeitos, doses, inclusive como faz a equivalência entre gotas e comprimido. Se você quiser saber mais a respeito, vou deixar o link aqui na descrição pra você poder se aprofundar nesse assunto. A dipirona, suas doses vão variar entre 500 a 1 grama por tomada, sendo que a gente divide entre 3 a 4 tomadas ao dia. Existem pessoas que são alérgicas à dipirona, por isso, atenção, se você for alérgico, não faça uso dessa medicação. Por último, vamos falar do remédio pra dor de dente embaixo da língua, o trometamol cetorolaco. A marca mais conhecida é o Toragesic. O trometamol cetorolaco é muito utilizado por cirurgiões dentistas, após procedimentos cirúrgicos. Ou seja, é uma medicação preferencial naqueles casos de dor de dente que acontecem depois de cirurgias. Trata-se de um anti-inflamatório potente e é utilizado na dose de 10 miligramas, feito por via sublingual, embaixo da língua. E você pode fazer uso de dose única ou então 3 a 4 tomadas ao dia. Justamente por ele ser um anti-inflamatório potente, é muito importante que seja utilizado sob supervisão médica e por poucos dias. Afinal de contas, assim como o ibuprofeno, ele pode causar dano aos rins e também hemorragia digestiva. Mas afinal de contas, de todos os remédios que nós falamos aqui, qual o melhor remédio pra sua dor de dente? Depende do perfil do seu organismo associado à intensidade da sua dor, se é uma dor fraca, moderada ou forte. E ainda da causa da sua dor de dente. Por isso, a importância de fazer uma visita, uma avaliação, num médico, num dentista, pra que você possa receber o tratamento correto. Lembrando que ele pode lançar mão ainda de associações, ou seja, o uso de mais um remédio pra poder combater a dor de dente. Também existem outros remédios que podem ser utilizados para a dor de dente. Quer saber mais sobre algum? Deixe aqui nos comentários. Assim, podemos trazer esse conteúdo em próximos vídeos. Gostou aqui desse vídeo? Então dá um joinha e se esclareceu as suas dúvidas, eu tenho certeza que não será nem a primeira, nem a última vez que você terá alguma dúvida a respeito de remédios. E quer se manter verdadeiramente informado. Por isso, acompanhe o canal, se inscreve e ativa as notificações. Além de você ajudar o canal a trazer mais conteúdos, você se mantém verdadeiramente informado. Fico por aqui e até a próxima!